Bom, alunos do curso Piloto Raiz, nós estamos aqui fazendo uma catação com o drone, com o T40 e uma área de amendoim. Vocês sabem que a catação é aplicar somente em cima das reboleiras, é isso que nós estamos fazendo aqui. Vocês podem ver que aqui tem bastante folha larga, nós estamos aplicando aqui um produto para folha larga. O amendoim dá uma boa sentida, mas a gente só aplica nas reboleiras. Vocês podem ver aí que acima do amendoim, vocês conseguem ver uma vegetação. Isso aí é uma folha larga que esse produto vai atingir, olha só. E tem folha estreita também, a folha estreita ele não vai pegar, mas a grande maioria que tem aqui nessa área é folha larga. Vocês podem perceber aqui que eu estou voando aqui a 3 metros e meio e estou dando uma ajudazinha no controle. Porque senão acaba que ele acaba se aproximando muito do solo, o radar de solo detecta. O T40 tem um problema, uma dificuldade em acompanhar o solo. Então a gente vai dando um auxílio para ele aqui. Se ele chegar em 2.8 metros, ele já vai começar a parar por conta do radar de solo. É muito importante a gente ter o contato visual com o drone. Eu estou tendo o contato visual com o drone aqui. Nós trabalhamos no modo veloz. O que significa modo veloz? É que você tenha contato visual, visada visual. É um nome estranho, mas é assim mesmo que é o termo correto. Eu quero continuar mostrando para vocês aqui como proceder em uma catação. Eu acho que... Bom, é. Eu acho não, certeza. O líquido aqui vai acabar antes da bateria. Mas o que eu quero mostrar para vocês é como é que a gente procede para mudar de planos de voos quando você está fazendo catação com o drone, que no caso você não está usando a base RTK. Se você estivesse usando a base RTK, a gente conseguiria interligar um planozinho desse no outro. Mas como a gente não está usando a base RTK, a gente não consegue fazer isso. Olha, acabou a cauda, acabou o líquido. Então, nós vamos deixar, vai ficar para o outro voo, esses três tiros para o lado de cá e esse bico para o lado de lá. O drone vem vindo para a base nossa. Eu vou parar o vídeo para não ficar muito longo. Assim que a gente retornar e eu estiver concluindo esse plano, eu vou começar a gravar a tela novamente. Para mostrar para vocês como é que a gente troca de plano de um plano para o outro. Mas é bem simples, tá? É bem simples mesmo. Bom, retornamos aqui com o voo. Tá? Ele pegou aqui na parte mais próxima dele, né? Vou virar a câmera para baixo para vocês verem a aplicação. A gente chega no alvo com excelência mesmo. Não tem boca não. Aí eu vou esperar ele concluir o plano, para a gente juntos trocarmos de plano aqui. Mas é bem simples, tá gente? E a gente tem conseguido um bom rendimento nas catações aqui. Um bom rendimento mesmo. E a catação tem um valor agregado bem maior, né? Então, se você conseguir um rendimento bom na catação, você vai conseguir ter uma boa margem de lucro. E aí o bom faturamento, tá? E a catação, eu penso que é um custo, é um lucro alto, né? Com baixo deslocamento. Se vocês perceberem aqui, no plano de voo, eu fiz uma margem de segurança para essa catação. Nesse caso aqui, ainda ele abriu o bico aqui, bem em cima de uma reboleirinha. Mas se vocês verem, o foco mesmo, a reboleira grande, está aqui para o meio. E eu coloquei uma margem de segurança para não acontecer de não pegar, né? Aqui está a aplicação, a condição. Então, o segredo de qualquer pulverização, não somente com drone, são as condições, né? Nós temos que ter condições para que o produto chegue no alvo sem interferência do clima, tipo vento, chuva, tá? E assim por diante. Aqui está, ó. Falta dois tiros nesse canto de cá, mas concluí o canto de lá que ficou faltando. Aí nós já vamos mudar, já vamos mudar de plano para que vocês possam ver. Lembrando que essa demonstração aqui, ela é válida para o T40, né gente? Que tem esse sistema operacional aqui. Se for qualquer outro drone, não é assim que funciona. Mas isso aí, eu vou ensinar vocês em um outro vídeo. Vou ensinar também na aula prática do curso Piloto Raiz, tá? Esse tiro aqui, ó, quase que ele passou, quase que ele passaria direto, né? Vocês podem ver aqui que ele quase passaria direto. Vamos mudar a posição da câmera. Esse vídeo também nós vamos disponibilizar para vocês em uma plataforma. Para que vocês, depois, né, caso tenha alguma dificuldade, que vocês possam voltar e reassistir. Esses vídeos aí. Muito cuidado com catação. Muito cuidado com herbicida, né? Se você trabalha com fungicida, inseticida, você não vai ter graves problemas com fito, a não ser que você esteja passando perto de um... Como que eu posso dizer? Perto de um bicho da seda, né? Aí você teria problema. Mas caso contrário, não vai ter problema, né? Agora, quando você trabalha com herbicida, você pode matar um pasto, você pode matar... Aqui, por exemplo, aqui perto de onde nós estamos aplicando aqui, tem um plantio de... Tem um plantio de batata, né? E nós estamos passando um produto para a folha larga. Imagina o quão fácil é matar uma batata. E quão fácil é para dar um grave problema para a gente também, né? Então, a gente tem que trabalhar com muita responsabilidade. Então, aqui, o último tiro desse plano... Não, é. O último tiro desse plano, ele vai finalizar e vai querer voltar para a base, né? Aí eu vou parar a operação. Vocês vão ver certinho, tá? Hora que ele finalizar a mensagem que vai dar aqui e como que nós vamos proceder. Lembrando que nós trabalhamos sempre com visada visual, ou seja, sempre olhando para o drone, sempre com contato visual com o drone. Ainda faltou um tirozinho aqui, ó. Meio tirozinho. O bom do drone, né? É que ele não deixa nada para trás. Se fosse eu ou você, talvez a gente falaria Ah, vou deixar esse pedacinho aí. É um pedaço pequeno mesmo. Só que o drone, ele... Aí, eu vou desativar isso. Eu vou parar. Eu vou parar o plano de voo aqui. Qualquer toque que eu der no controle, para a direita, para a esquerda, para o stick da direita ou para trás, ele vai parar. Aí, eu vou selecionar aqui, ó. Vocês viram que está aparecendo aqui os planos próximos, tá? Então, eu vou selecionar um plano aqui próximo. E eu vou selecionar para o lado esquerdo aqui, ó. Selecionei, vou dar um use. O drone já vai fazer a aplicação. Vou conferir aqui se está tudo certo, a altura e tal. Eu já pré-configurei tudo isso. Ó, vou dar um iniciar. Vou dar um iniciar. Ele vai carregar a missão aqui. E vai... Eu vou aqui, ó. Arraste para executar. Arrastei. Ele vai dar um... Ele vai subir a 10 metros ou 9 metros. Não lembro o que eu coloquei. Ele vai subir na altura setada. Foi 9 metros. E vai começar a pulverização no outro plano. O segredo é esse. Você... É... Trabalhar bem essa logística, né? É... É... Você... Pegar sempre os planos mais próximos para que você tenha rendimento operacional. Não tem segredo algum. Vocês viram como funciona isso. Agora vocês já sabem. E nós vamos também para a prática fazer isso. Olha só, pessoal. Aqui ele está concluindo. Dá para concluir um outro plano. E... Mais uma vez eu vou mostrar para vocês o que é que tinha o processo aqui. De mudar de plano, né? Na cartação. Ele vai finalizar. Não pode ter pressa para mexer com o drone, tá? Ele tem que ser ágil sem poder ir. Aí. Se eu ativar, eu vou ter um pouquinho de um estímulo da direita para trás. Agora ele vai me mostrar os planos próximos do plano que ele está. Vou pegar esse daqui, ó. Vou dar um... Você está vendo que tudo que foi feito, ele vai marcando de verde, ó. Está carregando o plano. Então, eu vou dar aqui um enter, pronto. Ele já vai subir na altura setada que eu li, é 9 metros mesmo. E ele vai fazer esse outro plano. E a gente acompanha o trajeto dele até o plano. Ele está 12 metros, tal. E eu estou com o olho no peixe ou no gato. Estou aqui olhando o meu controle, falando para vocês. Mas estou de olho no drone. Isso é... É muito importante. Tá bom? Já começou o plano. Eu vou regar aqui. Então, não batei o meu controle do alto. Vou dar aqui.